Olá, boa tarde a todos e sejam bem-vindos ao quarto Hangout do Big Brother Extremo. Eu sou a Ediana e estou aqui para falar com o Musaia, ele que é um dos concorrentes que acaba de ser expulso da casa do Big Brother. Ele vem diretamente da cidade de Maputo, em Moçambique. Musaia, muito boa tarde. Boa tarde, Ediana. Tudo bem? Tudo bem. Musaia, qual é o sentimento neste momento que já não fazes mais parte da casa do Big Brother Extremo? Bom, o sentimento... Olha, não posso dizer que estou triste porque estou a voltar para casa, estou a voltar para a família, mas vou ficar com saudades dos meus companheiros da casa, daquele barulho da ginástica da professora Rosa do Big Brother a ralhar conosco, mas pronto. Mas mesmo assim, o sentimento é de alegria ao mesmo tempo. É, é de alegria porque estou a voltar para casa e também não estou triste porque não tem mil dólares, é sempre bom, nós queremos dinheiro, mas para mim o que valeu mais é a experiência, né? A experiência foi muito bom. Falando em experiência, quais foram os melhores e, neste caso também, os piores momentos que acha que passou na casa? Bom, eu não tive assim muitos piores momentos na casa porque eu lidava com todo mundo. Agora, os melhores momentos até parecia a despedida, foi esta semana que representei muito, que é o meu forte, que eu gosto de representar, eu sou ator. Então, foi uma semana marcante para mim. Desde que começou a semana, foi uma semana de muita alegria, muita diversão. Terminamos com o... fizemos o alambamento com a Angola, fizemos o... Nós, para nós, é do bolo, fizemos as negociações todas, fizemos o casamento, aquele civil, né? No cartório e depois também a festa. E terminou tudo no Jungle Club, no fim de semana, a nossa discoteca lá na casa de Pim Praga. Foi muito divertida esta semana. Tive momentos bons já, mas estes já marcou uma semana passada, Tônia. E os momentos paus, visto que eu também sou que teve algumas desavenças com o Eldio, por exemplo, também com o Carapichoso, considera esses como os piores momentos que passou na casa? Não diria piores, né? Desavenças até que vinham por parte deles. O Eldio, ele até não é uma má pessoa. Só que ele levou a maneira dele de ser para a casa do Pim Praga, numa casa onde há regras. E esse tipo de coisas, nós jogávamos com os ideais que nós temos dentro da casa. E depois, quando tu vens de uma cultura diferente, de uma casa diferente, a educação é diferente, é complicado. Ele mexia com todos nós. E nós, como ainda não sabíamos lidar com ele, acabávamos também nos irritando. Entrávamos em choque. Quase todos, naquela semana, ninguém queria saber dele. Só que depois começou a mudar, eu não estava a perceber se aquilo fazia parte do jogo ou era a maneira dele de ser. O que está a acontecer, eu não estou a perceber. Acabaram reunindo a minha turma, que era o Lionel, o Ivan, o Mistéi, para querer nos ficar, é pá, eu tipo, é pá, vamos ficar de olho, porque nós estamos a perceber o que está a acontecer, pode estar a fazer-se um grupinho, o que é para nos aprontar. Então, vamos, até que levámos uma purada com o Bic, porque ele não gostou disso. Mas, depois passou, eu pedi desculpa, ele ia sair, eu disse a ele que se tiver acontecido algo que ele não gostou, eu perdoa-me, porque eu gostaria que ele não terminasse por aí, mas sim, um dia eu devia ir para Angola, tu vens para Moçambique. E foi bom, foi bom. Agora, dizer que foram tristes, não, talvez maus, podem ter sido maus por causa da briga, ou onde é que mesmo o LTV passou, mudei mesmo, mudei mesmo, mas depois acalmei-me por saber que estou numa casa com regras. Exato. Vamos falar um bocadinho de coisas boas, que eu sei que todos nós gostamos de falar de coisas boas. Tu, tanto como os outros concorrentes da casa, receberam um presente da DSTV, que foi um descodificador, assim como três meses de subscrição na casa da DSTV. Você é um homem que gosta de sentar e assistir a DSTV com a sua família? Sim. Sim, sim, por acaso até já tinha em casa. Tenho em casa e sempre gostei. Foi assim que eu até acabei de ver o casting. Através, minha amiga disse, que havia o Big Brother em Angola, Moçambique. Por isso é que depois procurei-me informar e fui me inscrever. Foi graças a DSTV que acabou por saber através do Big Brother. Sim, 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 foi. E qual é o seu programa favorito? Qual é o programa que normalmente a família gosta de sentar e assistir a todos juntos? Bom, agora, por acaso, fora os canais de música, que é o Afro Music, o Trey Stoker, a minha esposa gosta de ver qualquer coisa mágica, para não fugir. E eu gosto de ver o National Geographic e, no máximo, esportes, todos os jogos de futebol acompanham através da DSTV. Então, não quero muito, tanto, até a... É um homem que gosta de ver se é desporto. É um homem que gosta de ver se é desporto. Gosto, 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 gosto. E também alguns filmes, não é? Gosto de ver filmes. Quando ainda a Globo estava na DSTV, na altura, as minhas novelas não faltavam, porque eu gosto, gosto muito mesmo de novelas. Mas agora temos também a TV Record, que passa bastantes novelas. Acredito que vai ver e começou agora novas temporadas. Mas vai desfrutar dessas novelas também, não é? Eu gosto muito de novelas, porque as novelas, às vezes, a gente se identifica, a gente se inspira. Eu sou ator, então, é sempre bom acompanhar as histórias, que é para, às vezes, nos abrirem a mente e nos inspirarem de alguma coisa que a gente faça em palco. Então, gosto muito mesmo das novelas. Moseia, eu vi que, durante esta semana, principalmente devido à prova que vocês tinham tradições, mas você é um homem bastante ligado às suas tradições, às tradições de Moçambique. Inclusive, houve ali uma, eu não digo uma desavença, mas uma conversa entre o Latom e a Ana Guimarães. Você é um homem bastante ligado às suas tradições? Bom, não diria muito ligado às tradições, porque a minha família é muito religiosa. Meu pai, nós somos muçulmanos e muçulmanos não entram muito nisso, não é? Mas, é por isso que eu até acabei me chocando com os outros colegas, eu disse, isso é falta de interesse. O que o Bido queria era a troca de experiências, de culturas diferentes da Angola. Eu nem sigo muito, por ser muçulmano, minha família é muito religiosa. Mas, por causa da arte, por causa da curiosidade que eu tenho, eu tenho que levar as coisas ao palco, eu procuro me informar. É triste ouvir João Molano que não fala aqui em Bundo, porque cresceu na cidade. Eu cresci e nasci na cidade. Mas eu já falo Xangana, não nasci a saber. Então, eu acho que estamos a perder valores morais, culturais, porque nós somos da cidade. Eu acho que ainda existe muito dentro dessa parte. Não digo que são todos, não é? Porque algumas coisas, por exemplo, a Maura Melácio fala, surgiu mais que a Lila. Sabe algumas coisas também. Mas é triste, nós jovens temos que saber a coisa que faz parte dos nossos antepassados, dos nossos raízes, que é para onde é que podemos pensar histórias dos nossos filhos. Ok. Moussaia, quem é que você gostaria de ver vencedor desta terceira edição do Big Brother? Não, não preciso. Quem é que você gostaria de ver vencedor desta terceira edição do Big Brother? Ah, que fosse vencedor. Que fosse vencedor. Quem é que, na sua opinião, dos restantes concorrentes que ficaram na casa, quem é que você acha que vai sair vencedor? Ah, não sei dizer. Porque é muito esquisito. É muito esquisito mesmo como é que está a ser esse processo dos votos. Porque se perguntassem quem, eu diria eu. Se você perguntassem... Eu diria eu, mas eu, mas eu. Então, é complicado eu ter que dizer quem eu gostaria que ganhasse, porque eu contava com o prêmio. Saí de casa, sabia que vou para um jogo. Temos que ser otimistas, mas também, se não voltarmos com o prêmio, valeu o ter estado dentro de casa do Big Brother. Só de estarmos lá, eu já me sinto um vencedor. Aprendi muita coisa. Então, é complicado por causa do critério da votação. Porque a gente lá dentro não sabe o que é que o público gosta. Exato. Nós, por exemplo, cismamos com o Eldio. Mas se nós formos a perceber, nós lá dentro de casa conseguimos perceber que não. Talvez as pessoas gostem do que o Eldio faz. Partir aqui, discutir ali, criar confusão com todo mundo. Mas nós estávamos num sítio trancado, porque a gente não sabe o que é que existe lá fora. O que é que se passa cá fora, não é? Exatamente. Mosaia. Exatamente. Rapidamente. Planos para o futuro agora. Quais são os seus planos que vão seguir daqui para frente? Eu já venho a fazer o meu trabalho. Eu sou ator da companhia de teatro Gugu há 15 anos. São 15 anos de muita batalha, sem desistir, ir atrás, já persistir. E espero que a plataforma do Big Brother só me abra mais portas para aquilo que são os meus sonhos e os meus objetivos, atingir novos platamares, que é fazer o cinema. Já comecei, mas já é um pouco a pé coxinho. Comecei a fazer filmes, gostaria de fazer novelas, tocar experiências com nossos irmãos angolanos que estão do outro lado do mundo, que são atores. E gostaria de atingir esse jeito. Começando pelos países lusófonos todos, depois subir para a Nigéria e por aí em diante. Os planos são muitos, então. São muitos, muitos, muitos mesmo. Ok. Musaia, eu quero agradecer. Eu não acredito. Sim, sim. Estava a dizer, desculpa por ter cortado. Ah, eu estava a dizer e acredito que esses planos, esses sonhos vão ser concretizados e realizados. Acreditamos. Musaia, muito obrigada pela tua participação e a melhor sorte do mundo para ti, junto da tua família, para o teu futuro. Entretanto, para vocês que estão ligados ao Hangout, não se esqueçam de partilhar esta entrevista com os vossos amigos e continuem a votar no vosso concorrente favorito do Big Brother Extremo, para que ele possa ser o grande vencedor. Deem também uma volta pelo website da DSTV, onde poderão encontrar toda a informação sobre o melhor entretenimento em África. Assim eu vou-me despedir. Até a próxima semana. Tchau, tchau. 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 Tchau.